Lousa Seara e a Praia dos Coqueiros se dão criativa em atividade de negócio, também se dão completa requisitos na B.A.I.F.E.S.A. Foi na Laisne A.I.F.E.S.A. aplica a sanção ou detaca provisório Lousa Seara durante fulangida. Também a I.F.E.S.A. identifica Lousa Refere e continua a façação nebeliou na prazo para o consumidor C.R.A. Notou agora Lousa Refere e se dão calar em atividade de negócio. No neto e o diretor interino do departamento de operação da I.F.E.S.A. Dadao se monitoriza ela Lousa, bem-vindo a prensa e o requisito de B.A.I.F.E.S.A. e se dão para continuar a atividade de negócio. Agora, nós temos equipa operacional, inspetores de M.A.I.F.E.S.A. que se dão regularmente. Se continua a monitorizar a façação, se continua a monitorizar a façação, a empresa localização da Panteca Lapa. E a semana que nós temos, a equipa vai fazer a façação, se continua a monitorizar a façação. e a requisitos B.A.I.F.E.S.A. que nós temos que estar recomendados paraeder a NOE. A equipa vai ser operacional continuando. Então,G, REC.A.I.S.A. Requisitos que osituais podem ser restando, a localização da F.E.S.A. auros do departamento de operacional está preventivo, aqui a TV-J.A.V.E.S.A. quando no artigo está, isso tem um inspetor, se não há energia responsabilidade, se często o cleansing da Secretaria, é ologueiro para o controle sencillo do problemas, é depois o lekker da sistema alterada, De retorno, vamos informar da ONU, Lousa Seara e a ela processo a tucelo multa de inflação de IH, o cidolar americano Atosrua Lima Nulu, no beleto Rihun Lima, depende da inflação de operador econômico no comitê. Equipa Cobertura, Gêmen.